Pessoal, pra gente começar essa festa pra Franciele com muito amor e muito carinho Vamos começar com uma contagem regressiva bem alta, galera Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Franciele, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas, galera Franciele, quem está dando esse presente pra você? Com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, é uma galerinha O Flávio, Flávio e Charlie, Wesley, Flávia Uma salva de palmas, pessoal E galera, como eu estou contando com todos os amigos que estão aqui presentes e familiares Eu acho que vocês também merecem uma salva de palmas Vem forte, pessoal! Galera, vamos pedir pra vocês aqui da direita, junto a mais, pessoal Vamos, todo mundo, participar desse momento Vamos lá? Franciele, boa noite Quero te dar parabéns duas vezes Parabéns pelo seu aniversário E parabéns se você está rodeada de pessoas que te amam, te admiram E gostam muito de você Então, parabéns por ser essa pessoa cheia de luz, amor e carinho que essa pessoa é você Parabéns E como a Michelle, que é ela que falou conosco Uma salva de palmas pra ela, pessoal Ela falou em nome de toda a família Dessa galerinha que eu falei Ela falou assim Queremos um presente este ano pra Francie Que ficasse guardado E utilizado no coração dela e na memória de todos Então, espero conseguir demonstrar todo esse carinho A admiração e respeito que você construiu dentro da sua família Não só com eles, mas com todos os seus amigos aqui presentes Então, parabéns Se tem um carro de loucura e de amor hoje Te desejando toda a felicidade do mundo É porque você merece Então, parabéns Feliz aniversário Uma salva de palmas pra nossa homenageada, galera E para a Michelle, eu vou começar dessa loucura de amor Passando uma mensagem Espero que você receba com muito carinho Porque é isso, essa noite, que eles querem mostrar pra você Muito amor, carinho e admiração Pelo ser humano maravilhoso que você é, tá? Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza Pra falar a verdade, você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra E com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção Com qualquer pessoa ao seu redor Quanto a capacidade de amar e compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz Parabéns e feliz aniversário Uma salva de palmas para ela, pessoal E para o Céline, não parou por aqui não Porque essa família que te ama muito Mandou um recadinho para você E o recadinho diz assim Franciele, hoje nesse dia tão especial para você Queremos que saiba que o dia também é muito importante para nós Porque alguém que amamos muito está fazendo aniversário E essa pessoa é você, maravilhosa Gostaríamos que soubesse que te amamos e te admiramos Pelo ser humano fantástico que é Pela alegria que transmite a todos nós Que nos faz sentir tão felizes e orgulhosos de fazermos parte da sua convivência Você é uma pessoa do bem E só faz o bem Por isso, te desejamos tudo de melhor que a vida puder te oferecer Você merece ser muito feliz Parabéns por ser assim como é Te amamos com todos os seus defeitos e as suas qualidades Você é muito especial para cada um de nós aqui presentes Um feliz aniversário dessa sua família que te ama muito E que você sabe que pode te contar conosco para o que der e vier Com todo o nosso amor e o nosso carinho Te amamos e feliz aniversário Uma salva de palmas para o nosso aniversariante Galera, nesse momento eu deixo o microfone aberto Para quem quiser desejar um feliz aniversário para a Francielle Deixar seu depoimento Eu queria chamar o paizão, cadê ele? O seu primeiro Cadê o papai? O Flávio, cadê ele? Vem aqui, Flávio Uma salva de palmas para o Flávio Vamos lá, Flávio Olha para a filha Eu acho que não deve ser difícil, né? Mas olha para ela e fala que vem do coração Vamos lá Aí minha queridona linda Parabéns Vai mais Eu queria chamar o irmão, olha o irmão para vir aqui Não, deixa eu ir, deixa eu ir Quer trazê-lo? Uma salva de palmas para o Flávio Frás, amo você Você é muito especial na minha vida Feliz aniversário Te amo Eu queria chamar a Flávia Cadê a Flávia, irmã? Flávia, Flávia Uma salva de palmas para a Flávia Frás, feliz aniversário Tudo de bom para você Passamos esse ano com muita dificuldade com a nossa família Mas Quem não sabe, né? Agora estou sabendo E independente de tudo Você é minha irmã Você é meu sangue E eu te amo muito, tá? Meu pai, meu irmão Amo muito vocês Vocês é minha família Tá bom? Eu queria chamar uma pessoa aqui Que não estava combinada Vem aqui, Michelle É Não vai me bater, Michelle Com uma salva de palmas para a Michelle Uh, parabéns, uh Eu quero te desejar muita felicidade Que Deus possa realizar na sua vida muitos sonhos ainda E com todas as dificuldades, com todos os problemas Não esqueça de uma coisa Por mais alto que o mar esteja O Senhor se está no bar Que vocês sejam muito felizes Obrigado Mais alguém, pessoal? Uma amiga, alguém? Não? Eu queria chamar o namorado Mas para ele vir falar, pessoal Wesley Eu quero colocar uma musiquinha Vem aqui, Wesley Dependente 166 e 168 Vamos lá Um, dois Um, dois, três, quatro Tão pedindo Quando chamar o namorado Ele vai deixar a sua música E dá uma salva de palmas para o Wesley Wesley Wesley, olha para o seu amor E fala que vem o coração Olá Bom, Francesco, todos os dias eu falo pra você, eu repito sempre a mesma coisa Mas hoje eu vou falar aqui na frente dos seus amigos O que a gente aconteceu de repente E eu acho que se fosse um outro momento das nossas vidas, não teria dado certo Então aqui na frente dos seus amigos, na frente da sua vizinhança Eu tô te falando que a cada dia eu gosto mais de você Obrigado por tudo que você tá fazendo por mim E quero te falar que esses momentos difíceis que você passou e eu passei de seu lado Eu vou passar momentos felizes também E eu, você e o Brian, meu querido coração Eu amo você Eu amo você Eu tô pedindo pra chamar a Mônica, é isso? Vem Mônica Mônica, Mônica, vem Mônica Ela vai vir ou não, pessoal? Não? Então tá bom, eu vou chamar a nossa homenageada Uma salva de palmas à nossa homenageada Franciele, pode ter certeza absoluta Não foi só um simples presente Um carro de loucura de amor Com bexiga, luz acesa Mas o que eles queriam realmente mostrar pra você Foi intenção, amor e carinho Muitas vezes as pessoas não conseguem me mostrar As vezes algumas atitudes Algumas palavras, as vezes caem mal Mas eles falaram assim Esse é o momento certo Que eu mostro pra Franciele na frente de quem quiser ouvir Como ela é especial e muito querida em nossos corações Então parabéns, tá? Então olha pra essa galerinha que todo mundo está te olhando Pessoas que te admiram, gostam de você E principalmente sua família que é o seu lar Agradeço a todos, tá? Mais uma vez, bem alto galera Umas palmas de palmas pra ele! Aplausos Eu quero agradecer a cada um que está aqui hoje Meus amigos de todo dia Meus amigos que eu não vejo todo dia Mas eu tenho contato Eu quero agradecer a minha família Independente de tudo que aconteceu Saíram gente, mas voltou gente melhor também Foi difícil aceitar muitas coisas que aconteceu Mas Deus sabe de tudo Nem o Deus não dá um fardo maior que a gente possa carregar E eu creio que dias melhores virão E eu tendo minha família do meu lado e meus amigos Eu não tenho que temer mal algum não Porque eu estou feliz Hoje é meu dia Eu quero aproveitar com cada um E muito obrigada por todo mundo que está aqui E é isso Muito obrigada Umas palmas de palmas para o Brian Parabéns Parabéns mãe Parabéns mãe Te amo Perceira, eu vou pedir para você ir lá juntinho da sua família Vamos lá Galera, nesse momento eu vou pedir para todo mundo se reunir Vamos lá, junta mais Pessoal, vocês aqui na minha direita vão para trás Para todo mundo aparecer na filmagem Eu vou colocar uma música Espero que vocês cantam bem alto para a nossa empresariante Vamos lá Elevamos a felicidade, nos traços de vida E vai ser animada! E vai ser maquiada! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Ra! Tio! U! Tance! Galera, vou pedir nesse momento um monte cada vez, cumprimentando a nossa homenageada, dando um beijo e um abraço nela, desejando toda a felicidade do mundo! Vamos lá, cumprimentando a Graciela! Música 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 Música